Primeiro me sinto lisonjeado, o Ribeirão Preto está em festa aqui com a Grishow, então estar aqui nesse evento, poder participar, poder ter esse reconhecimento é um privilégio e eu fico extremamente agradecido. Para mim é uma grande distinção, fico muito lisonjeada, agradecida por todos aqueles que tiveram a coragem de indicar o meu nome, de votar no meu nome e de tal lado aqui que eu já encontrei com algumas pessoas que são pessoas tão importantes também, tão expoentes dentro do nosso setor em todos os segmentos de energia, de cooperativismo, já vi proteína, já vi tantos setores aqui, então estar junto com eles, com quem a gente trabalha arduamente, briga todo dia, todo dia de festa, nessa semana tão especial que é a Semana da Grishow, é uma celebração muito importante, então só tenho a agradecer, muito obrigado a todos vocês aí pela distinção, pela honraria e para mim é um grande privilégio, um dos dias muito importantes da minha vida, agradeço de coração. É um prazer muito grande, lógico que é uma jornada de muitos anos, é um prazer estar representado na categoria de gestão e poder representar aí os meus times, as equipes que eu liderei até então e também a Nutrim, que é a empresa que hoje lidero, que eu tenho um grande prazer de estar à frente das operações aqui no Brasil.